E aí galera, aqui quem fala o Victor, vídeo de hoje, Metal Gear Solid 5, pessoal, tô aqui no meu helicóptero já Quero mostrar pra vocês que eu atingi o máximo de membros possíveis na base Eu fiz muita... Bom, pessoal, vocês não estão entendendo, 3.500 pessoas, vocês podem ver ali no número de membros São 140 plataformas, a minha classificação no mundo inteiro no Metal Gear é 9.200 Vou mostrar pra vocês que não tem nem como mais expandir minha plataforma, né? Vamos lá, são um total 1, 2, 3, 4, 5 bases, totalizam 500 pessoas em cada área da base Vocês podem ver que as competências da minha base, todas estão em função S Basicamente isso é o máximo que você pode chegar A configuração de segurança da minha base tá nível 52 em todas as bases Usando tiro de longa distância, cara, eu tô com muito recurso Eu basicamente destrinchei esse jogo, falta pouquíssimo pra atingir, tipo assim, literalmente o máximo do máximo Que seria ter todo mundo S++ Por enquanto eu não tenho Mas tô muito perto disso, vou mostrar pra vocês como é que tá os meus materiais atualmente Tô com muita coisa E outra coisa Vou mostrar pra vocês o tanto de coisa que eu tenho desenvolvida, pessoal Cara, não tem mais nada pra desenvolver praticamente As coisas que faltam em desenvolver são coisas de nível muito alto São a nível de nível 8 Eu basicamente tenho quase tudo liberado É muita coisa mesmo, pessoal É absurdo Vocês têm uma noção? Ó, liga curta Vamos lá Meu nível de desenvolvimento total tá 2470 Eu ainda tenho que melhorar muito a capacidade ofensiva Mas vamos que vamos Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá minha base externa Literalmente isso aqui eu acho que é despedida do canal do Metal Gear Solid 5 Porque eu acho que de base externa acaba por aqui, né? Que eu não tenho mais nada o que fazer Eu posso escolher qualquer uma das bases Na base 3 eu vou sortear, vou entrar nesse aqui Vai, vamos lá Aí outra coisa, pessoal Quando você atinge um nível muito alto na base O tempo que você pode... Mas, por exemplo O tempo que você pode gastar invadindo ela diminui Ou seja, fica mais difícil pra quem invade minha base Tá muito absurdo Vou mostrar pra vocês Esse fica 9 minutos Eu vou tentar uma última vez Invadir minha própria base Vamos que vamos Acontece, passe seu caminho No coração do P.F.O.V. E você pode capturar staff deles Eu vou estar esperando a conhecer os novos recrutores, boss Partiu Cuidado lá, boss Oxe, errei Matei os sniper Os meus soldados, galera Tudo é S+, padrão Da minha base Olha a arma dos caras Tudo é arma foda Todo mundo usa capacete com visão noturna Eita, drone Eita, drone, 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 drone Sai daqui Sniper, não Galerinha tá muito bem equipada Vou bazar, né? Não sei que eu morro aqui Tô usando a minha tática de sempre Ultimamente Já gastei um minuto E a distância é enorme Meu Deus A câmera Droga Nossa, quase, galera Quase Cagada Uma base com sniper É muito difícil De lidar Ai meu Deus Droga Vamos lá, vamos lá Opa, eu não li Não, me viu E bota Ai meu Deus Cara, uma base com sniper É praticamente impossível Você não ter visto Vambora E com filho da puta Ai meu Deus Corre snake, corre snake Ai meu Deus E bota Não cagada na arma Vamos lá Correndo Cara, eu botei tanto drone aqui Meu Deus Meu Deus Cara, minha armadura É nível 8 Eu tô morrendo Meu Deus Oito Basicamente é isso, pessoal Essa é a minha base Nem eu consigo invadir ela Só queria mostrar pra vocês O quão tá ridículo Agora Depois de chegar Eu não faço Eu queria que vocês Sugerirem também Algum conteúdo Sobre Metal Gear Solid 5 Não sei se eu faço Uma série pro canal Porque É muito divertido Jogar esse jogo Eu vou te mostrar Quantas vitórias Eu tenho online Pera aí Já vou entrar aqui No negócio Pra mostrar pra vocês Tanto que eu sou viciado Nesse game Eu tenho 82% De completagem No jogo E minha base Externa Minhas vitórias online São quantas Vou mostrar pra vocês Aqui 427 vitórias É muita coisa Eu tenho muito recurso Também Espero que vocês Não me invadam online Se invadir minha base Vocês vão ver Pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo hoje Deixa o seu like Se inscreve no canal E até mais Se inscreve no canal